Fala galera, ó, terça-feira e eu gostei desse negócio de comprar ciclídeo, tá? Encontrei mais uns aqui, maneiros! Demazone Pombo, tá azulzinho, ó. Tá azulzinho, azulzinho, azulzinho. Coisa linda. Crabro. Tá bonito, médiozinho, geralmente eu consigo só pequeno, hein, veio médio. Saulose. Mori azul. Eu acho maneiríssimo esse aqui, ó. Esses não são muito agressivos. E, pra fugir do africano, veio curvíceps. Médio, bem bonitinho também. Beleza? Então, hoje veio pouca coisa, né, só dando aquela complementada. Mas a loja tá assim, ó. Dei com o mundo dos discos. Fui.